Cláudia Leite teve que expulsar uma cantora do palco durante um show. O que que aconteceu, ô Fabiola? Elas brigaram? Bom, olha só, a cantora, essa cantora aí que aconteceu isso, é a ex-fazenda Cali Fonseca. Ela não estava se comportando muito bem no palco. A Cláudia Leite disse que ela estava visivelmente embriagada. A Cali não queria sair do palco, então o que que a Cláudia Leite fez? Expulsou a cantora de lá e a gente vai ver este momento aí. Tem imagens. Agora, temos imagens, olha lá. Eu vou fazer o repertório, aí quando chegar nessa música eu chamo de novo, vá. De novo? Lógico, você não quer mais cantado comigo não, é? Vai ficar mais deva do que já tá? Não pode, vem, vem, peraí, devagar. Senhoras e senhores, Cali Fonseca! Vai devagar, vai devagar, segure ela, pelo amor de Deus. Que agora você volta. Calma, calma. Aê, Jesus. O celular dela, eu gravei. Eita! Mas ela até que foi educada. Não, ela não foi, ela não foi. Vai embora daqui, não! Foi super educada, né? Ela foi... Vai lá, calma, calma, calma. É aquela história, não foi expulsa, foi convidada a se retirar. Convidada a se retirar. É uma forma mais delicada de mandar uma pessoa embora, né?